E a onda de violência tem assustado os moradores da periferia de São Paulo. A sensação é de medo. Alguns comerciantes têm fechado as portas mais cedo. Pessoas andando pelas ruas normalmente. O jogo de futebol na quadra do bairro. Um comércio forte e com portas abertas. Estamos na região da Brasilândia, na zona norte da capital, onde vivem cerca de 400 mil habitantes. Mas basta conversarmos com alguns moradores para confirmarmos que essa sensação de tranquilidade é apenas aparente. Por causa desta onda de violência na capital, as coisas por aqui também mudaram. E o clima é de medo e preocupação. São poucas as pessoas que falam sobre o assunto. E quem se dispõe a falar, faz um apelo. Eu quero paz. Eu quero poder sair na rua, meus netos poder sair na rua. Eu quero que pare com essa violência. Por favor. Está machucando muita gente. Maria Luzinete mora há 40 anos no bairro. E diz que a situação é de calamidade na periferia. Segundo ela, quando a noite se aproxima, tudo muda. Lojas fecham as portas mais cedo. Escolas liberam os alunos antes do horário normal. É recado em posse. É boca a boca assim, ninguém sabe de onde saiu. É uma coisa fechada. Chama gaveta fechada. Ninguém sabe onde sai. E a orientação é o quê? Que fique em casa? Fique em casa trancada. Há pelo menos seis anos, a Grande São Paulo não vive um clima de medo tão intenso devido a esta onda de violência que deixa dezenas de mortos todos os dias. A última situação mais grave foi em 2006, com os ataques coordenados do PCC. Policiais foram atacados. Ônibus foram incendiados. E naquela época, como agora, os moradores, principalmente da periferia, foram obrigados a mudar a rotina. No sábado, uma policial militar foi morta a tiros no bairro. Marta Umbelinda da Silva tinha 44 anos e estava de folga. Ela foi atingida por pelo menos seis tiros na garagem de casa. A policial estava acompanhada de uma das filhas, uma menina de 11 anos, que viu a mãe ser assassinada. Jaime mora há 35 anos na Brasilândia. O cabeleireiro conta que está fechando o salão mais cedo para evitar problemas e que passa agora a maior parte do tempo em casa. Procuro observar quem está perto de casa. Quando eu vejo alguma coisa estranha, eu procuro dar uma volta no quarteirão, antes de guardar o meu carro, tudo. Porque já vi muitas causas acontecendo aí e a gente fica um pouco preocupado, né? Já este homem, que prefere não aparecer, diz que a situação não tem como piorar e espera uma providência das autoridades. Eu espero que vai melhorar, que pior do que estar não pode ficar, né? Se Deus quiser vai melhorar, sim. Nós estamos esperando melhorar. Com essa proposta que fizeram agora, intervenção do governo federal, tudo, pode melhorar. A esperança é a última que acaba, né?